Ok, meus amigos, veja que questão interessante. Ele começa a dizer, x é maior do que zero. E a sequência, a1, logaritmo de x na base 2, a2, logaritmo de 4x na base 4, e a3, logaritmo de 8x na base 8. Forma, nessa ordem, uma progressão aritmética. Forma uma progressão aritmética. Ele quer saber quem é a1 mais a2 mais a3. Então, vamos pegar. A nossa progressão aritmética, a nossa PA, ela tem o a1, o a2 e o a3. A PA. O a1 é logaritmo de x na base 2. São os dados, logaritmo de x na base 2. O a2 é logaritmo de 4x na base 2. O a3 é logaritmo de 8x na base 8. Logaritmo de 8x, certo? Logaritmo de 8x na base 8. Eu quero a soma de a1 mais a2 mais a3. Senhores, eu preciso desses logaritmos na mesma base. Eu preciso desses logaritmos na mesma base. Pronto. Aqui, vou fazer só uma correçãozinha. Isso aqui é na base 4. Na base 4. Logaritmo de x na base 2, 4x na base 4, 8x na base 8. Então, vamos verificar. Ora, então, o que nós temos aqui? Nós temos esse logaritmo na base 2, esse logaritmo na base 4, esse logaritmo na base 8. Esse aqui está ok. Então, eu posso escrever logaritmo de 4x, 4, posso escrever 2 ao quadrado. Então, vamos fazendo aqui as alterações. Então, 4, posso escrever 2 ao quadrado. Então, posso tirar esse 2 para cá. Aí, eu vou ter 1 meio. Ó, 1 meio. Aí, eu passo a ter logaritmo de 4x na base 2. Esse 1 meio, eu levo aqui para cima. Então, eu vou ter logaritmo de 4x na base 2 elevado a 1 meio. Isso aqui, eu posso escrever logaritmo de raiz de 4x na base 2. Então, logaritmo de 2 raiz de x na base 2. Então, observem o objetivo. Esse aqui está na base 2, esse aqui está na base 2. Na base 2, na base 2. Agora, eu vou mostrar um outro artifício, como é que eu levo esse logaritmo, está certo? Para a base, lembre, para a base 2. Então, vou mostrar de uma outra maneira. Então, eu vou ter logaritmo. Ora, para que nós possamos ficar na base 2, eu vou extrair a raiz cúbica de 8x e a raiz cúbica de 8. Para ficar na base 2. Então, outra maneira de fazer. Aí, eu tenho isso aqui passa a ser igualdade. Aí, eu vou ter logaritmo de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 raiz cúbica de x raiz cúbica de 8, 2. Pronto. Já levamos bem ligeirinho para a base 2. Existe dessa maneira ou eu posso fazer dessa maneira? agora, eu me diga uma coisa. Se eu tenho 3 termos em PA, vamos lembrar o que nós sabemos sobre PA. Se eu tenho A1, A1, A2 e A3, se ele afirma que isso aqui é uma progressão aritmética implica que A2 menos A1 vai ser igual a 3 menos A2. A2 menos A1 vai ser A3 menos A2. Eu tenho A1, eu tenho A2 e tenho o A3. Lembre, A2 menos A1 é a definição de uma progressão aritmética. A2 menos A1 isso é igual a A3 menos o A2. O A2 é o logaritmo de 2 raiz de x na base 2 menos quem é o A1? É o logaritmo de x na base 2. Quem é o A3? É o logaritmo de 2 raiz cúbica de x na base 2 menos o A2 é o logaritmo de 2 raiz cúbica o A2 é 2 raiz quadrada de x na base 2. Vamos usar agora a propriedade de logaritmo. Lembre, isso aqui é a definição de uma progressão aritmética. O segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Então, isso aqui nos leva a subtração transforma em uma divisão. Então, vou ter logaritmo de 2 raiz de x sobre 2 sobre 2 não, sobre x sobre x na base 2 sobre x na base 2 é igual a logaritmo de 2 raiz cúbica de x sobre 2 raiz quadrada de x na base 2. Numa igualdade de logaritmos leva a igualdade dos logaritmandos. 2 raiz de x sobre x é igual a 2 raiz cúbica de x sobre 2 raiz de x. 2 raiz de x. Certo? Então, vamos ver aqui o que nós temos. Ora, esse 2 que está aqui e esse 2 que está aqui eu já posso me livrar dele. Certo? Já posso me livrar dele. 2 raiz de x vezes x isso aqui nos leva olha aqui vamos lá. Se eu multiplicar eu vou ter x vezes raiz cúbica de x isso é igual 2 raiz de x vezes raiz de x dá 2x. então eu posso me livrar do x pela condição porque tem que ser um número maior do que 0 aí eu vou ter raiz olha o que sobrou para mim raiz cúbica de x é igual a 2 para encontrar o valor de x eu levo de um lado do outro ao cubo. O que vai acontecer? Vamos cancelar a raiz aí fica x vamos cancelar aqui ó 2 à terceira 8 então o nosso x é igual a 8 a pedido da questão ele quer o A1 mais o A2 mais o A3 ele quer a soma A1 mais A2 mais A3 vamos rever o A1 é o logaritmo de x na base 2 o A2 é o logaritmo de 4x na base 4 certo? o o A3 o A3 é o logaritmo de 8x na base 8 isso aqui nós temos o logaritmo de x na base 2 isso aqui nós já temos o logaritmo de x na base 2 beleza logaritmo de x na base 2 então nós já temos o logaritmo de x na base 2 esse aqui é o logaritmo de 2x 2 raiz de x na base 2 e esse aqui é o logaritmo de 2 raiz cúbica de x na base 2 se eu quero determinar o A1 tá certo? então o x é 8 se eu quero determinar o A1 mais o A2 mais o A3 eu tenho soma de logaritmo de mesma base então essa soma nos leva a logaritmo na base 2 de quem? de x vezes 2 raiz de x vezes 2 raiz cúbica de x porque soma de logaritmo de mesma base leva um produto ora nós temos aqui essa soma logaritmo na base 2 então eu tenho 2V2 4 4 vezes ó 4 x nós temos que o valor de x é igual a 8 não esqueça que o x é igual a 8 ora se o nosso x é igual a 8 então o que que nós temos tá certo? então o que que nós vamos ter? vamos ter o seguinte raiz de 8 eu posso escrever vou trabalhar primeiro isso aqui x elevado a meio certo? vezes ó x elevado a meio então vamos ver aqui ó x vamos trabalhar depois eu substituo então fica x vezes x elevado a meio vezes x elevado a um terço elevado a um terço então essa soma vai ser logaritmo na base 2 ó 4 é 2 ao quadrado aqui mais aí eu vou ter a soma x ó x é 1 mais um meio mais um terço 1 mais um meio mais um terço 1 mais um meio mais um terço aí eu tenho logaritmo pra chegar no que eu quero 2 ao quadrado 2 ao quadrado x x x elevado a 11 sextos certo? mas eu preciso lembrando que o x é 8 então agora eu vou substituir logaritmo de 2 ao quadrado vezes x que é 2 a terceira que é 8 elevado a 11 sextos na base 2 então o que que eu vou ter aqui? nós vamos ter isso aqui então vamos lá logaritmo na base 2 aí fica quem aqui, ó fica 2 elevado a 2 mais quando eu fizer 3 vezes isso aqui simplifica dá 11 meios porque ó por 3 dá 1 por 3 dá 2 11 meios então isso aqui vai ficar quando eu somar vai ficar 2 elevado a 15 meios na base 2 pela propriedade do logaritmo isso aqui é igual a 15 meios essa é a resposta da soma de a 1 mais a 2 mais a 3 se você quisesse ter colocado o 8 logo poderia sem problema isso aí vai vai depender da tua visão porque o x igual a 8 pode ser 2 a terceira então dá 15 meios então a 1 mais a 2 mais a 3 está no item B de bola resposta correta 15 meios conhecimento de potenciação que é muito importante nessa questão veja essa questão que nós temos aqui amigos se A é a base do sistema ele diz que A é a base do sistema de logaritmo no qual o logaritmo de 3 é igual a menos 1 7 o valor de A elevado a B onde 7 B é igual a menos 3 então vamos pegar aqui os dados ele está dizendo que o logaritmo o logaritmo de 3 na base A é igual a menos 1 7 também está dizendo ele quer o valor está certo ele diz também que 7 B é igual a menos 3 certo ele quer o valor ele quer o valor dessa expressão de A elevado a B então só reforçando ele diz que o logaritmo de 3 na base A logaritmo de 3 na base A é igual a menos 1 7 ele quer o valor de A elevado a B sabendo que 7B é igual a menos 3 então temos aqui ele quer o valor dessa expressão então é esse o objetivo determinar o valor dessa expressão ora para resolver esse logaritmo se resolve pela definição então como é que se resolve pela definição então isso é para determinar então A determinar o valor de A A elevado a menos 1 7 isso é igual a 3 o B o A está quase pronto aqui o B é igual a menos 3 7 só está faltando encontrar o valor o valor de A certo então como é que nós encontramos o valor de A como é que eu faço para eliminar olha aqui a tag da potenciação A elevado a menos 1 sétimo para que esse expoente seja 1 eu vou multiplicar por menos 7 elevar menos 7 de um lado e do outro aqui ó menos comenda mais fica A elevado a 1 é igual a 3 a menos 7 então eu tenho que o A é igual a 3 a menos 7 pronto esse é o valor do A e nós temos aqui o valor do B então a minha expressão que eu quero determinar é A elevado a B eu quero determinar A elevado a B A elevado a B então eu tenho o E vai ser quem é o nosso A 3 elevado a menos 7 3 3 elevado a menos 7 elevado a B que é menos 3 sétimos então ficamos com E potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes menos menos 7 que multiplica menos 3 sétimos menos 7 que multiplica menos 3 sétimos nos leva 3 menos comenda mais fico livre do 7 aí sobra somente 3 3 ó menos comendo fica mais 3 a terceira é 3 vezes 3 9 vezes 3 27 então a minha resposta A elevado a B é igual a 27 então resposta correta é o item A 27 aqui meus amigos mais uma ele diz logaritmo de 5 logaritmo é 5m logaritmo de 5 é 3m então logaritmo de 5 é 3m logaritmo de 3 é m e essa expressão 100 elevado a 2x é raiz cúbica de 135 então quanto é que vale x nós temos logaritmo de 5 certo logaritmo de 5 é igual a 3m logaritmo de 3 é m 100 elevado a 2x é raiz cúbica de 135 ele quer saber quem é x quando não vem a base fica subtenido que é um logaritmo decimal base 10 então eu tenho isso aqui logaritmo logaritmo de 5 logaritmo de 5 é 3m logaritmo de 3 é m quando não vem a base fica subtenido que é 10 e que 100 elevado a 2x é raiz cúbica de 135 de 135 de 135 raiz cúbica de 135 ele quer saber quem é x então primeiro passo trabalhar essa expressão aqui 100 eu já posso escrever 10 ao quadrado 100 eu já posso escrever 10 ao quadrado elevado a 2x é igual a raiz cúbica 135 se eu decompor 135 por 3 dá 45 por 3 dá 15 por 3 dá 5 por 5 dá 1 então 135 eu posso escrever é raiz cúbica 3 a terceira vezes 5 já começou a melhorar potência de potência conserva a base multiplica os ex o ente então dá 4x isso aqui nos leva a 3 raiz cúbica de 5 então eu posso escrever 3 raiz cúbica de 5 eu posso escrever como 1 terço 5 elevado a 1 terço aí agora eu jogo logaritmo de um lado e do outro na base 10 então logaritmo na base 10 logaritmo na base 10 não é possível não é possível colar as bases então base 10 então aqui fica 10 elevado a 4x e aqui fica 3 vezes 5 elevado a 1 terço pela propriedade pela propriedade de logaritmo então nós temos a seguinte coisa isso aqui nos leva certo nos leva a 4x e aqui aplicando a propriedade logaritmo de 3 na base 10 mais logaritmo de 5 elevado a 1 terço na base 10 4x vai ser logaritmo de 3 na base 10 mais esse 1 terço ele vem antes do logaritmo então fica 1 terço logaritmo de 5 na base 10 então 4x log de 3 na base 10 tem que ser substituído por m log de 3 na base 10 eu tenho que substituir por m então fica m mais 1 terço logaritmo de 5 na base 10 substitui por 3m aí ó ficamos livres desse 3 aí eu tenho 4x é igual a m mais n m mais n como o objetivo é encontrar x então passa dividindo então x é m mais n sobre 2 então o valor de x é m não sobre 2 não sobre 4 ó sobre 4 então arruma empolgação chega na resposta e não vamos errar então é m mais n sobre 4 então m mais n sobre 4 está no item e então resposta correta é o item e o que é isso meu amigo domínio sobre logaritmo manusear é brincar com as propriedades de logaritmo exercite e até a próxima amigos e o o e o e e o e o e e o e o o o o Obrigado.